Bom dia, gente! Tudo bem? Olha só, se liga nisso! Olha que horas são! 6h22? Eita! É miragem? Não! Eu cometei no Instagram, pra quem me segue no Instagram, se você ainda não me segue, você tá por fora. Falou, me siga. Eu até cometei no Instagram que depois das férias, nós iríamos mudar de rotina. Então, assim, desde que chegamos das férias, a gente tá acordando 6 horas da manhã, indo malhar, voltando pra casa e agilizando a vida. Acredito? É difícil? É! Estamos vencendo. E aí eu vou levar vocês aqui de pertinho, pra acompanhar todo o nosso dia, toda a nossa correria, tá bom? Ah, uma observação. Eu tô do dói, gente. Tô com a neta inflamada. Mas eu não posso parar, por quê? Eu tenho que gravar vídeos, eu tenho que estudar. Então eu tenho que me preparar, porque semana que vem é provas. E saca como é, né? Semana de prova é o bicho. E é tão difícil, gente, não desmanchar os cachos. E às vezes tem que fazer rápido de cavalo e não quer desmanchar meu cabelo. Eu vou tendo. Tá, prender frouxinho com isso aqui, ó. Mas aí eu não vou poder pular, fazer muita cor que pule, não. Porque senão isso vai ceder. Eu vou avisar pra minha coach hoje que eu tô do dói pra pegar leve comigo. Gente, sério. Faço o teste de passar pelo menos um mês lavando o rosto duas vezes ao dia e cuidando dele com hidratante, protossolar, produto específico. E, cara, eu tô percebendo a diferença, principalmente nas espinhas. E meu rosto não tá ficando mais oleoso, cara. Isso é maravilhoso. Olha, quem diria. Uma magrinha como eu perdeu a vergonha de usar leg. Não, perdi não. Só uso porque eu tenho que usar. Mas eu, olha, minha. Essa panela fica fina. Quem assistiu o penúltimo vídeo, viu que eu reclamei do Matheus, né? Que ele não sabia cuidar de mim quando eu tava doente, tá? Gente, eu acho que, olha... Tá funcionando. Ontem ele fez chá pra mim. E aí, agora de manhã, ele tá agilizando o café da manhã. Olha, tem até fruta. Que isso, hein, amor? Olha só esse café da manhã. Fruta, pão com ovo, tetão. Amei, amor. Tetão. Sempre que eu vou pra academia, eu tenho que comer muito bem, porque senão eu passo mal. Eu acho que a minha pressão cai, eu não sei. Eu fico morrendo, então, como muito. Pronto, gente, chegamos aqui. Matheus tá caçando tensa agora e a gente tá atrasado. E não pode chegar atrasado. Porque quem chega atrasado, o minuto que você atrasa, você tem que pagar burps. E burps não é legal. Ah, mano, eu sabia que eu não ia aguentar muita coisa. Hoje foi o treino mais vergonhoso de toda a minha vida. Mas você não foi nada, é o pior ainda. Não, eu acho que eu não consegui fazer nada, compadre. Bora, bora seguir a vida, que a gente tem que trabalhar. Eu vou tomar o banho logo pra nem me dar preguiça, sabe? Não vou nem olhar pra esse sofá aqui, vou direto pro banheiro. Agora tomamos banho, tamo aqui de boinha, olha. Tamo se arrumando pra ir no dentista. Sim, esqueci que tinha dentista hoje. A gente tá tendo que ir lá, botei uma roupinha confortável, porque a doentezinha aqui tem que andar confortável. Tô de moletom. E ainda tem um detalhe, gente. Ele mandou eu usar todos os dias esse elástico. E aí eu esqueci. E aí eu botei hoje só pra, né, chegar lá no Miguel. Tipo, eu tô usando, doutor. E o aparelho móvel? E tu também, né, amor? Tu tinha que usar o aparelho móvel e ele não tá usando. Chegamos no dentista. Tô com medo de chegar lá. Mano, eu acho que ele vai sacar na hora que eu não usei, porque o deite não tá nem mole, ó. Que vergonha, Deise. Que vergonha, Deise. Você também, amor. Você não pode falar nada. E o pior que teve até uma seguidora que falou assim, ó, Deise, tu vai usar certinho na primeira semana, depois tu vai esquecer de usar. E foi dito e feito. Às vezes tem umas seguidoras que tem razão, né? E aí eu vou deixar vocês aqui no carro, enquanto a gente vai lá no dentista. E já já a gente volta, gente. Aí vocês ficam ali atrás, né? É, eu vou deixar vocês aqui no banco de trás. Pronto, saímos do dentista. Coloquei minha cor de sempre, que é lilás. Que eu acho tão natural. E aí, quando ela perde a cor, ela fica numa cor natural também, sabe? E ainda bem que ele não falou nada do elástico. Eu pedi demência. Mas eu continuo com ele, gente. Eu vou ter que usar esse elástico de novo. Eu tô tristeza, meu Deus. Aí eu acabei de passar em uma farmácia aqui, que eu tive que comprar um remédio pra minha garganta. Eu tava fazendo o máximo pra não ter que tomar nenhum remédio, mas eu acho que eu vou ter que tomar um remédio antifamatório pra ver se ajuda aqui o negócio que tá tenso pra caramba. E aí, estamos indo ali no Paraguai. Por quê? Porque amanhã começa o Black Friday. E aí amanhã vai ser uma loucura aqui no Paraguai, porque vem gente de toda a cidade pra cá fazer compras. E eu não vou ter coragem de ir lá tentar comprar alguma coisa. E aí a gente tá indo hoje, um dia antes, pra ver se tem algumas coisas em promoções. Quer dizer, eu fiquei sabendo já por algumas amigas minhas que foram lá e que viram coisas em promoções. Ixi, tá cheio. Meu Deus, nem começou o Black Friday, tá cheio, amor? Deveria ter vindo ontem. Caraca, tá muito cheio. Meu Deus do céu. É, eu acho que eu achei um casaquinho aqui de fazer exercício no frio, ó. Da Tommy, por 40 reais. Vou levar com certeza. Eu só não gostei da cor. Eu queria um branco, mas tá de boa. E aí o Matheus tá experimentando aqui também. Essas blusinhas tão de quantos amores? É 3 dólares? 3 dólares. Dá 9, 10, 12 reais. Caramba. Adorei. Por enquanto eu só achei isso aqui de legal. Tô fuçando ainda as coisas, porque tem muita coisa. E hoje tá um pouquinho cheio. E eles não liberaram tudo na promoção, porque é só amanhã, né? Eu tô aqui fuçando. Mas eu gostei disso aqui já. Pronto, chegamos em casa. Prendi o cabelo. O Matheus tá provando roupa aqui. Vou afinar. O Matheus tá mostrando pelado aqui, o Matheus tá mostrando duas. Gente, o Matheus se emporgou. Ele comprou um monte de camisetinha. Um monte, mano. Comprei três, só. Essa aí foi de quantos, amor? Essa aqui saiu por... 9 dólares. No Brasil, uma dessa eu acho que era 200 reais. Caramba, tinha muita coisa pra ainda pena lá. Só que como eu tava mal, quer dizer, eu tô mal. E eu precisava almoçar, a gente veio pra casa. Aí eu vou terminar de concluir ali o vídeo que o Matheus tava editando. Eu vou revisar o vídeo. Porque eu preciso liberar ele pro YouTube pra vocês. Aí a gente aproveitou pra comprar um jogo de corrida. Mano, acredita que isso aqui tem meio quilo de chocolate. Eu trouxe na hora, mano. Olha só isso aqui. Meio quilo. Isso aqui na minha TPM vai me salvar. O Matheus tá vestindo de novo a blusa. Nossa, com frente fica bacana. Amor, tu gostou, né? Gostei. Tinha essa barrinha de chocolate lá importada de 50% cacau por 1 dólar. Eu trouxe na hora. Eu não conheço. Só sei que é importado. E esse pacotão de Kit Kat. Esse aqui já tava mais caro. Mas eu trouxe pra fazer estoquezinho, sabe? Pra de vez em quando comer. Agora, amor. Chega de namorar tuas roupas. E bora agilizar o almoço que eu tô quase desmaiando. Coloquei um frango aqui temperado já pra fritar no airfryer. Ele tá ali no chão, gente, agora. Porque antes eu, burica, coloquei aqui em cima. E aí eu acho que esse vidro, ele não é temperado. Ele não é resistente ao calor. E aí no dia seguinte, quando eu fui usar, trincou, mano. Olha isso, que dó. Eu mostrei no Instagram, um monte de gente chorou junto comigo. E aí eu tô deixando assim, por enquanto. Até eu pensar em outra alternativa. Aí eu deixo umas coisas semi-prontas. Tem arroz aqui pronto. Tem feijão pronto já. Aí eu só vou esquentando e temperando, sabe? Pronto, esquentei feijão. Esquentei arroz. Mozão tá aqui lavando a louça. Olha a situação da garota depois do almoço. Eu tive que me arrumar. Fazer uma maquiagemzinha de leve mesmo. Porque eu lembrei que eu tinha que tirar uma foto pra um trabalho. E aí eu tirei essa foto rapidinho. Por isso tem até uma iluminação aqui atrás, ó. Aí agora, tá? A gente tá fazendo o quê? Estudando porque as provas estão chegando. E eu tô desesperada porque Anatomia 2, Histologia 2. Aí eu até falei que a gente ia lá no Joc China de novo. Mas eu achei que não vai mais não. Não vai dar tempo, gente. A gente tem que focar no mais importante, né? Já fomos lá de manhã. Preciso de novo. Olha só como é que estão os estudos. Já estão comendo já o Kit Kat que eu comprei. Poxa vida. Tem só os plásticozinhos assim. Licença, ignora ela. Olha como é que tá isso aqui. Eu comprei só pra mim. Já era. Aí a gente contratou uma professora particular, ó. A melhor do Paraguai. Aí colocamos o notebook aqui. A imagem do notebook. Estamos estudando aqui. Artérias e meias. Olha a minha situação me arrumando aqui. Gente, já terminando de estudar já. Tô me arrumando atrasada, por sinal. A gente tem que ir pra aula. Ai, e todo dia é esse desespero. Quando a gente olha pra hora, meu Deus, já é hora de ir pra faculdade. Então a gente tem que largar tudo. Se eu estiver gravando, eu tenho que parar de gravar. Tenho que pausar o que a gente estiver fazendo pra ir pra faculdade. E é bem puxado. Mas estamos aguentando. Deus tá me ajudando. E vamos embora. Pronto. Agora sim, no carro. Não sei se tava com a minha cara não. Só vestir uma roupa aqui, ó. Soltei o cabelo. Tô de boa. Ah, uma coisa que eu ouvi. Muita gente já me criticando por andar com jaleco aqui, ó. Porque, gente, esse jaleco que eu coloco aqui é pra não amassar. E eu não uso ele na morgue e em lugares, assim, que são contaminados. Isso aqui é só pra usar durante a sala de aula. Durante prova, por exemplo, é obrigatório você usar isso aqui. Só pra tranquilizar vocês. E eu tô morrendo de fome, não comi nada. Qualquer coisa eu vou comer um pastelzinho que vende lá na frente da faculdade. É nóis, vida de estudante. É nóis. O mozão tá ali dirigindo. E aí as minhas aulas geralmente costumam pegar à tarde, né? E emendar até o final da noite. Aí por isso a minha não é integral, né? Por enquanto ela não é integral. Porque a partir do terceiro ano ela já vai se tornando integral. E ah, tem uma coisa que eu nem falei pra vocês. Quem tiver interesse de vir pra cá estudar e tá precisando de ajuda, né? Em relação à matrícula, em relação a encontrar uma casa pra alugar, um pensionado, não sei. A minha irmã criou um Instagram pra auxiliar vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui. E aí quem tiver interesse em medicina no Paraguai, é só entrar em contato com ela, tá bom? E aí, saímos da sala de aula agora. Eu não levei a câmera porque é ouro gravar na sala. Eu tenho vergonha. Não é mesmo, senhor Matheus? Era. Agora que saímos da vacuna, vamos ao supermercado comprar algumas coisas que estão em parte da nossa casa. As pessoas que me seguem, que falam espanhol, devem ter vergonha de me falar. Às vezes até eu também tenho vergonha. Você tem vergonha de mim, amor? É, quando tu fala assim, muito errado, sabe? Ah, agora sim, ó, luz ligada. Eu consigo te enxergar. Aí, antes de irmos pra casa, a gente vai passar no supermercado aqui pra comprar umas coisinhas que estão faltando, como frango, verdura, pro almoço de amanhã e pros almoços da semana, né? Mas simbora, gente. Simbora, mozão. Pronto, chegamos em casa. Primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, eu não sei porquê, gente, é prender esse cabelo aqui, porque eu tenho a agonia dele solta, aí eu prendo. E aí eu coloco uma roupinha antes de ficar em casa, mais confortável. E vou guardar as coisinhas que compramos, ó. É mais verdura mesmo, fruta, legumes, feijão que tinha acabado. Eu comprei frango também pra comer amanhã, porque não tinha nada de carne mais na geladeira. Aí, enquanto o mozo tá ali trabalhando, eu tava organizando aqui a cozininha, né? Mais ou menos, né? Não vou nem mostrar como é que tapia aqui a louça pra vocês. Isso vai ficar pra amanhã, tô nem aí. Aí eu tô fervendo água aqui agora pra fazer um chazinho. Depois que você começa a tomar chá à noite, antes de dormir, parece que virou um vício. Isso aqui tudo, ó. São caixas de chá. E aí toda noite a gente tá querendo tomar um chazinho de chamomila, um chazinho de eucalipto. Por aí vai. Olha aqui, a gente finalmente tá se preparando pra dormir, gente. Não, não aguentei ficar acordada. São nove e meia da noite e eu tô querendo dormir já. Aí eu tô agora fazendo minha skincare. Cuidado desse rosto, cuidado das minhas espinhas. Já lavei. Agora eu tô passando os cremes. Eita, eu só enfiei creme no meu olho. Ai, meu Deus. Aí entrou creme no olho mesmo. Ui, fica valendo. E eu vou me despedindo por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente. E aí agora é o momento que eu tenho pra relaxar na cama. Eu vou conversar com o Matheus, ler um livro, ler a Bíblia, orar. Eu sei que o certo seria orar, tirar o momento pra Deus de manhã. Só que pela manhã eu ainda não vou estar acordada direito. Então eu iria fazer uma oração muito péssima. Por isso eu prefiro sempre orar à noite. É eu, gente. Eu sei que tem várias pessoas que oram de manhã, mas ok. O Matheus já tá ali na cama. Eu tô nem filmando ele, tadinho. E é isso, gente. Boa noite. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.